É foda, barato é louco. Rapaziada, fica até o final do vídeo porque vai valer a pena. É mais um assunto cabuloso do mundo hip hop e mais um conteúdo exclusivo só do canal hip hop. Já é? Então vambora aí ó. Deixa o like, se inscreva, segue no insta arroba alencinaos, segue no insta do canal arroba canal hip hop e segue aí no insta dos mano que tão fortalecendo a gente no inglês, já é? Se quiser aprender inglês em menos de um ano, segue os mano lá e eras isso. Agora sim, vamos trocar ideia, se liga. Quem conhece o histórico dos mais de 20 anos que o R. Kelly se envolve com garotas menores sabe que além do acontecido com a Lia, lá em 2002 vazou uma sex tape sinistra dele, transando e michando numa menina de menor, isso mesmo aí que vocês tão pensando. Só que tipo, ninguém divulga quem é essa tal menina. E vocês viram aí no título que ela é uma rapper. Então, fica até o final se vocês quiserem ver os clipes dela, conhecer o grupo dela, conhecer mais sobre a carreira dessa menina e eras isso. Como eu falei, é mais um conteúdo exclusivo aqui do rap hop que vocês só vão ver aqui. A maioria das paradas nunca divulga quem é a mina e nem mostra se ela cantava o que que ela fazia. Aqui no rap hop vocês vão ver que a mina teve uma correria legal aí. Então, se liga. Sobre a fita da Lia aí, tem até vídeo no canal, então vê lá. Bom, a outra parada viral foi a que eu falei ali, dessa sex tape que vazou no ano de 2002. No vídeo, o R. Kelly foi visto tendo relações sexuais com uma garota, cês tão ligado aí, de menor. E o pior, ele mixou nela, ele urinou. Essa sex tape aí foi vista por milhares de pessoas e vai por mim. Qualquer famoso da década passada já viu esse vídeo, sem contar vários americanos. Isso antes mesmo das redes sociais aí que viraliza qualquer vídeo rapidão. O motivo, rapaziada, é que várias pessoas pirateavam fitas e vendiam em qualquer esquina. Principalmente lá em Chicago, que é onde o R. Kelly é e onde viralizou o assunto e o jornal que publicou também é de lá. Cês já vão ver. Mesmo que tu já saiba dessa história, porque tu assistiu o documentário do R. Kelly no Netflix, pá, fica até o final se quiser saber quem é essa mina e o grupo dela, porque isso eles não falam. E aqui no vídeo eu vou falar sim sobre algumas coisas da série, porque eu tenho que dar uma direção até a intenção final do vídeo, pá, que é falar sobre a mina. E no decorrer do vídeo vocês vão entender porque que eu criei esse roteiro aqui pra falar sobre essa menina. Então vambora. Vamos começar falando da tia dela, Sparkle. Sparkle conheceu a Kelly parece antes mesmo dele ser famosão e pá. Daí depois que ele ficou famoso, ela permaneceu trampando com ele. Ela até fez uns backing vocal aí naquele hit dali, ali que eu mencionei. E também trabalhou no terceiro álbum do R. Kelly, o R, resumindo R. Ela foi a única artista bem sucedida do selo do R. Kelly, Rockland Records. E no mesmo ano da estreia da gravadora saiu o primeiro álbum dela, auto-intitulado. Esse álbum aí ficou em terceiro lugar no Vêbor 200 e rendeu um hitzão chamado Be Careful, que foi um dueto com o feat do R. Kelly que chegou ao terceiro lugar do Hot 100. E é mais ou menos isso, após esse álbum dela aí, eles já não estavam mais se entendendo tão bem, nem no processo criativo, então se apartaram um pouco. Lembrando aí, se quiser saber quem é essa rapper, fica até o final. Eu só tô dando uma direção pro vídeo. Foi a Sparkle que apresentou a sua sobrinha por R. Kelly, quando ela tinha 12 anos. Essa sobrinha aí era a filha do baixista do R. Kelly. Quer dizer, é. Como eu falei, rapaziada, essa sobrinha era uma rapper muito boa que tinha chegado ao status do Bauau na época. Sparkle queria que o R. Kelly fortalecesse ela igual ela foi fortalecida por ele. E como sua sobrinha queria muito ser famosa, ser alguém na música, Sparkle não pensou duas vezes e apresentou ela pro R. Kelly. Daí a sobrinha começou indo no estúdio só pra conhecer como funcionava as paradas, mas em outras ocasiões, a Sparkle chegava no estúdio e a sua sobrinha já estava lá. A primeira vez ela tinha 13 anos. A Sparkle ficou até mordida. Mas depois, como ela sabia que o R. Kelly tava supervisionando, ficou de boa. Só que né, depois começou a embaçar, ela descobriu que o R. Kelly curtia até festa com menores, essas fitas, ela viu que tinha alguma coisa estranha. Agora sobre o vídeo. Alguém do jornal Sun Times, lá de Chicago, recebeu denúncias do R. Kelly com menores. Depois receberam mais algumas e tudo isso foi reunido e divulgado pelo jornal no ano 2000. A publicação revelou que o R. Kelly tinha vários processos relacionados a sair com menores e logo após a publicação, várias outras vítimas surgiram. E com isso surgiu o boato dos vídeos, que o R. Kelly gravava com meninas menores. Já em 2002, o jornal Chicago Sun Times recebeu um vídeo anônimo do R. Kelly com uma menina de menor e como a Sparkle era a chegada dele, eles chamaram ela pra ver algumas fitas que poderia ter algumas garotas que ela conhece. No vídeo, o R. Kelly fazia de tudo com uma menor, no caso faz, esse vídeo existe. E ainda me... vocês estão ligados aí, vocês estão... é... Sparkle reconheceu na hora que era sua sobrinha, já que mostrava o mesmo peiteado que ela sabia que sua sobrinha tinha aos 14 anos. E sem contar que ela não só reconheceu sua sobrinha como reconheceu o R. Kelly no vídeo. Tava na cara. O Sun Times publicou e o assunto viralizou no mesmo dia que o R. Kelly foi se apresentar na abertura das Olimpíadas de Inverno de 2002. No fim, o R. Kelly como sempre negou tudo, deu entrevistas negando tudo, mas tipo assim, nessa sextape aí, dá pra perceber que alguém grita atrás, tipo, atende o telefone Kels, atende o telefone R. Kelly, alguma coisa assim. Mano, sem contar que dá pra ver que é ele no vídeo. Mas rapaziada, a menina e a própria família dela negaram tudo. Falaram que não era ela no vídeo. E a Sparkle foi a única que afirmou, tá ligado? Ela só ouvia boatos de que o R. Kelly se envolvia com menores e depois daquele vídeo deu. Ela teve certeza. Já no julgamento, o R. Kelly se li... Pera, pera. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês. Vocês vão saber o que aconteceu no julgamento do R. Kelly relacionado a essa sextape aí da rapper, que eu vou falar aqui logo mais. Agora sim, ó. Vamos falar da origem da sextape. Como esse vídeo surgiu? Tipo, o R. Kelly se gravava fazendo as paradas? Quem é que deve ter divulgado esse vídeo? Como que esse vídeo foi parar na mão de alguém? Se liga. Pra exaltar o quão lixão o R. Kelly é, se liga só nessa fita. Uma das piores vítimas do R. Kelly se chama Lisa Van Allen. Ela conheceu o R. Kelly quando ela tinha 17 anos. Isso foi no set de gravação da música Home Alone do R. Kelly. Se liga só no hit. Então, como vocês viram, dá pra perceber que tá cheio de mulher adulta no vídeo, né? Mas, em algum momento o Arkele enxergou quem? A Lisa. Daí ele foi lá e pediu pro seu primo falar pra ela sobre ele. Nem ela esperava que fosse ser notada, já que ela era o quê? A menor dali? A mais nova? Daí Paula foi lá, trocou ideia com ele. Eles desenrolaram ali. A Arkele perguntou a idade. Ela disse que tinha 17. Ele ignorou a idade, como sempre. E já foi perguntando se a mãe dela deixaria ela ir pra Chicago. Que é onde fica o estúdio dele, as merdas, tudo que ele faz. Dele se conhecer, o Arkele levou ela até o ônibus da turnê. Ele pediu pra ela tirar a roupa e pá. E depois sugeriu que eles tivessem atos sexuais. Ela topou porque não queria dizer não pra ele, né? E é isso. O Arkele ficou entrando e saindo do ônibus. Entre as cenas das gravações do videoclipe. Enquanto a Lisa estava lá, quase sem roupa, só com a camisa dele. Então, resumindo o quão lixão ele é, rapaziada. Em meio a tanta mina de maior, o Arkele transou com uma adolescente durante a gravação desse clipe. Ela esperou um mês e depois ligou pra ele. Ela foi a primeira e depois na segunda ela nunca mais voltou pra casa. Ficou lá. E é mais ou menos isso. No início eles transavam no estúdio. Já que o Arkele sempre teve o seu próprio quarto no estúdio. Lá no Chicago Tracks. E é isso. Certa vez também ele colocou ela pra fazer menagem com outra mina. Só que o que ele sempre fazia, rapaziada, é gravar o bagulho. Ele costumava gravar o ato. E as gravações eram frequentes. Sem contar que os menagens com a Lisa também se tornaram frequentes. Ele gravava a maioria. Certo dia teve até uma premiação lá que a Lisa estava de boa com ele. Passou o dia de boa com ele. Daí de noite lá estava a sobrinha da Sparkle esperando os dois pra fazer uma menagem. A mesma réplica que eu vou falar daqui a pouco. A Arkele falou pra Lisa que essa sobrinha aí tinha 16 anos. E é isso. Eles foram pro ato e como sempre a Arkele pegou e gravou. Nessa hora a Lisa até começou a chorar. Mas no fim aconteceu. Essa não foi a primeira vez que a Lisa fez algo com a Arkele e essa menor. Eles já fizeram no trailer de gravação no quarto colorado. Que é o mesmo local do vídeo da sextape pá. E nesse quarto aí já rolou várias gravações deles fazendo o ato. Os três no caso. Lisa confirmou que o Arkele tinha tudo na mão. Câmera, iluminação. Ele filmava tudo. Só pegava a câmera e nem perguntava pra Lisa se eras. Daí ele filmava e quando cansava guardava na bolsa. Na mesma bolsa ali. A Arkele gostava de filmar pra assistir depois. Ele já fez milhares de filmes. Mesmo a Lisa não podendo falar com ninguém. Ela descobriu que aquela menina que ela estava fazendo tinha apenas 14 anos. A Arkele mentia as idades. Isso pra ela foi o cúmulo, tá ligado? Na época do clipe I Wish. Acho que é ela que tá fazendo as tranças do Arkele nessa cena aqui ó. Se liga. Mas enfim. Na época desse som aí. A Lisa estava no quarto do estúdio do Arkele. Pá, aquele que eu falei. Ele deixou a bolsa rateando das fitas. E pá, que ele grava. Então ela pegou e deu uma olhada. Lá ela viu um monte de vídeo do Arkele fazendo com diferentes mulheres. Novas e menores. E em meio a isso ela achou uma dela com uma menina de 14 anos. Aquela mesma sobrinha da Sparkle. Que é a rapper do título do vídeo. Vocês estão ligados? Dela assistiu. Avançou as cenas. Até chegar numa cena só do Arkele com essa menina de 14 anos. Foi aí que ela viu a cena bizarra do Arkele mijando na mina, tá ligado? Por bizarro mesmo. Por tudo ele mijava. É isso que tá no vídeo. Ele mija em tudo, tá ligado? Mas é isso. Ela achou muito bizarro. Daí a Lisa decidiu então pegar a fita e levar com ela pro quarto de hotel. Já que né, ela tava na fita. E ela não queria que essa fita circulasse. E por mais que ela tivesse guardado, o Arkele nem percebeu. Depois de guardar a fita, a Lisa ficou com medo que o Arkele descobrisse que ela guardou. Então ela largou a fita na mão de um artista lá que ela conhecia. Quando as denúncias começaram a surgir contra a Arkele. A Lisa que estava com medo de ter uma fita dela rodando por aí. Resolveu revelar ao Arkele que ela tinha pego essa fita. Então ela falou que quem tava com a fita ia querer algo em troca. E daí o Arkele falou que pagaria. Daí o Arkele fez o mano passar por um detector de mentiras. E a Lisa também. Pra ver se alguém tirou uma cópia e pá. No do cara deu negativo. Mas no dela deu positivo. Já que o cara tava mentindo porque ele tirou uma cópia. Daí o Arkele deu uma pequena parte da grana pra ele. E depois disse que daria o resto se ele trouxesse a fita. A cópia. Eram 250 mil dólares. Então o cara né. Foi lá e buscou. Tanto que ele conseguiu a fita. E isso aconteceu bem no dia que a Lisa fez a última visita pra ele. Depois nunca mais. Quer dizer. Pra ficar. Ela até descobriu que eles chegaram a falar sobre matar ela. Tá ligado. A mina fala isso chorando. Só que ela também descobriu que estava grávida dele. Daí ela fez o teste na frente dele. Ela mesma optou pelo aborto. E é mais ou menos isso. Acredito que essa seja a origem da sex tape. Já é? Daí chega 2002. Sun Times recebe aquele vídeo. Sabe se lá de quem. Então eles publicam a notícia. Arkele faz seu show de boa na abertura dos Jogos Olímpicos de 2002. Daí depois ele foi acusado de várias fitas. Preso. Negou tudo. Ele se declarou inocente. Pagou fiança. Foi liberado pra fazer seus shows. Até o dia do julgamento. Um ano após responder por isso. Ele foi preso em Miami. Depois que a polícia revistou sua casa. E encontrou equipamentos de câmera. Doze fotos de pornografia infantil. Onde mostrava ele com menores. Quem aparecia nas fotos era a mesma guria da sex tape de 2002. A rapper aí do título. Vocês estão ligados. Tanto que a própria Sparkle confirmou que era sua sobrinha. Também tinha outra menor. E o R. Kelly em fotos sensuais. Mas rapaziada. Esse caso foi arquivado. Já que concluíram que a polícia não tinha motivos pra fazer buscas na casa do R. Kelly. Foi arquivado. Mas porra mano. Era ele na foto com menores. Vai entender essa justiça aí. Em meio a tantas acusações. O R. Kelly seguiu fazendo milhares de hits. Quantos hits vocês não ouviram aí depois de 2002? Quantos? Vou citar aqui um exemplo. Remix Dignation. Seu álbum Chocolate Factory. Que foi top 1 no Billboard 200. Ah, claro que não faltou aquele hit de costume né. Que é um hit que agrada tanto a fanbase. Que eles esquecem o lixo que tu é. No caso o artista lixo que ele é. O nome do som é Step in the Name of Love. Confere aí. Falando em julgamento. Esse dia que demorou 6 anos chegou em 2008. Mas os próprios pais e a vítima negaram antes mesmo que ela era no vídeo. Então né. O julgamento não tinha nenhum acusador. E foi por esse motivo que o R. Kelly acabou se livrando. No fim ele foi declarado inocente. Greg Landfell era o pai da vítima. E ele não prestou queixa. E ainda seguiu trabalhando com R. Kelly. Tipo no álbum Chocolate Factory. E no TP3 Reloaded. Realmente a família da vítima continuou se dando bem com R. Kelly durante anos. Daqui a pouco eu vou comprovar pra vocês. Então rapaziada agradeço quem ficou até aqui. É agora que eu vou falar dessa mina e revelar o grupo dela. Mostrar que realmente ela manda ver no rap. Infelizmente é ela que está naquele vídeo bizarro do R. Kelly que viralizou. O nome da garota é Richona Landfair. E ela fazia ou ainda faz parte de um quarteto chamado For The Cause. A base da banda era em Oak Park em Illinois. Isso é bem próximo de Chicago. Local onde o R. Kelly vivia. E bem dizer a Richona era a menor do grupo. O grupo foi fundado em 93 sobre o nome Young Orioles For The Cause. Vocês estão vendo aí as takes dessa garotinha né. Com trancinha e pá. Isso é ela na época desse clipe aí. Acredito que o início dos anos 90. Vou soltar aqui alguns versos dela. Pra vocês verem que realmente é rap. Se liga. O grupo ganhou destaque ganhando concursos de talento e pá. Padrão. Em algumas escolas. Até conseguir o primeiro contrato de gravação. Já em 97 sob a gestão de Sino Miles e Robert Williams. Que é a mesma equipe de gestão da banda de sucesso chamada The Moffats. Enfim sobre a gestão desses manos aí. A banda decidiu encurtar seu nome pra For The Cause. O sucesso deles vem em 98. Após o lançamento do cover da música Stand By Me. Essa música aí foi muito bem sucedida na Europa. Se tornou no top 10 em vários países. E mais tarde saiu o primeiro álbum deles. Com o mesmo nome do hit. Stand By Me. Outro hit deles é a faixa Let Me Be. Um dos maiores sucessos deles foi a música Snow Sunshine. Que faz referência ao Bill Waters. Também tem a música Every Time You Go Away. Que é mais um hit referência. Outro som que eles fazem referência a outro grande hit aí. Vocês estão vendo aí o clipe pá. Essa guria de menor aí interagindo legal com os manos. Mó feliz. Agora eu vou lançar o verso dela pra vocês verem que realmente é rap. Se liga. No hit chamado E-Meio do grupo. O clipe é mó avançado e pá vários efeitos. Aparece até o Cristo Redentor numa take. Mas é isso. Esse é mais um clipe que a sobrinha da Sparkle aparece. A mesma menina da sextape. Não só aparece como canta né. Mas se liga. O grupo teve muito sucesso até. Fizeram vários shows. Cantaram em vários programas famosos. Tipo no Top of the Pops. Lá no ano de 98. Também cantaram no Planet of Pop Dance. Se liga só. E realmente vocês encontram aí alguns shows deles na net. Tipo o show que eles fizeram pra promover aquele videogame mó louco da época lá. Playstation 1. Se liga só no show deles. Aliás rapaziada. No mesmo ano do julgamento do R. Kelly. O grupo cantou o hit deles. Stand By Me. No programa Dairi Chai Ganten. Algo assim. E é isso. A garota da sextape com a Arkele rapaziada. É a integrante. Acho que é a integrante mais nova. Provavelmente. Olha o tamanho dela. Mas é isso. A integrante mais nova do Ford Calls. Esse grupo aí que realmente bombou nas antigas. Fazendo vários covers. Mas aí. Por que ela disse que não era ela na fita? Por que a família disse que não? Bom. Provavelmente eles foram comprados. Pois como podemos perceber. Eles continuaram amigos do R. Kelly. O pai dela continuou trabalhando com R. Kelly. Então provavelmente a garota deve ter continuado com R. Kelly. Já que até na época que o vídeo viralizou. Ela continuou andando com R. Kelly. Ela convivia com ele ainda. Várias pessoas confirmaram isso. Mas aí. Será que ela seguiu por anos? Andando com R. Kelly ainda? Vamos descobrir. Uma das vítimas adultas do R. Kelly foi a Kitty Jones. Ela era uma DJ de uma rádio. Ela conheceu o R. Kelly em 2011. Então eles começaram a se relacionar. Quando ela era tratada bem. Ela nunca tinha visto vídeo. De pá até alguém tocar no assunto. Ela ficou interessada. Foi lá. Pesquisou no Google. Viu algumas fotos. E percebeu na hora que aquela garota. Aquela garota da foto. O R. Kelly já tinha apresentado para ela. Pouco tempo antes. Então foi aí que ela percebeu que era real. Tá ligado? Então para resumir rapaziada. Ela conheceu ele em 2011. Tempo depois ela conheceu a garota do vídeo. E sendo que já tinha se passado quase 10 anos do vazamento da sex tape. Mesmo assim a garota do vídeo ainda andava com R. Kelly. No documentário sobrevivia a R. Kelly do Netflix. Olhem lá. Eles não mostram a menina. Mas aqui eu decidi mostrar a carreira do grupo dela. E falar que essa mina aí teve uma correria na antiga e pá. Tá ligado? Hoje em dia ela não é mais de menor. Então por isso que eu mostrei. O grupo não tem a mesma fama da época do hitzão Stand By Me. E o resto aí pá. Mas essa música marcou demais. E eles tiveram muito sucesso. E era isso. Tamo juntão. Segue no insta. Arroba Alencina Oz. No insta do canal. Arroba canal Rap Rock. No insta dos mano aí que tá fortalecendo no inglês. Se quiser ficar craque. Dêem um ano aí. Só trocar ideia com mano. Tamo juntão rapaziada. É nóis. Falou. Fui.